Então, esses dias fizeram a pergunta, está aqui comigo Como posso ajudar o mundo? Veja, deixa eu colocar isso de uma forma muito direta para você Se a sua preocupação está em ser útil ao mundo Essa preocupação é puramente egóica Se, na verdade, você quer ajudar o mundo, seja feliz Realize seu ser Realize sua felicidade inerente Uma vez que você realiza aquilo que você é Sua felicidade inata Algo inerente, aquilo que já é você Essa felicidade irá se expressar inevitavelmente à sua volta Ela, com certeza, irá alcançar Esse assim chamado, entre aspas, seu mundo Só que não será o seu mundo E não haverá mais o sentido de alguém Se ocupando em ajudar o mundo Em geral, esse sentido de vazio De solidão De dor e sofrimento Que o ego traz Termina criando Essa fantasia Essa fantasia Essa fantasia de ser útil Essa fantasia de encontrar a paz A liberdade, a felicidade, a alegria Servindo Ao mundo Mas de que mundo Essa pessoa, esse ego De verdade Está se referindo Então, vou repetir para você Se realmente Há algo que lhe move internamente Para servir E para ajudar o mundo Primeiro, encontre dentro de si mesmo Quem você é Então, não se preocupe Em servir o mundo Em ajudar o mundo O mundo não precisa Do ego O mundo não precisa Da pessoa Que acreditamos ser A vida Ela já acontece De uma forma Inteligentemente Sábia Sob uma direção Misteriosa Muito Mas muito além Dessa ilusão A ilusão De um eu Separado Acreditando que pode Fazer algo Pelo mundo A maneira Correta De compartilhar Compaixão De compartilhar Amor De compartilhar Bondade Verdade Com o mundo É vivendo Vivendo o que você É Sendo o que você É Essa sua felicidade Real Essa sua vivência Real É a forma Perfeita De ser Sem qualquer ideia De alguém Fazendo algo De alguém Sendo importante De alguém Sendo necessário A sabedoria É viver O que você Nasceu Para viver E nisso Está A compaixão Nisso Está O amor Nisso Está A verdade Divina E é Essa Verdade Divina Que se expressa E é Essa Verdade Divina E é Só Essa Verdade Divina Que faz Todo o trabalho Não tem Alguém Nisso Não tem Esse Eu É só A vida Em sua Própria Expressão Então Seja Um Com a Realidade Seja Um Com a Vida Então A expressão Acontecerá A expressão Da vida Não A expressão Da pessoa É basicamente Isso É isso Que eu tenho Para lhe dizer A expressão A expressão Obrigado.